E aí, mano, você aí, tá querendo ganhar um dinheirinho, mano? Sério, depois que eu comecei a usar esse aplicativo, o Kwai, o Kawai, eu, mano, mudou minha vida isso aqui, eu tô viciado, eu não paro de usar mais, tá ligado? Ó, como vocês podem ver, mano, convide um amigo e ganha até R$60, cara, é muito simples, você convida um amigo e ganha R$60, cara, olha isso, mano, R$60 dá pra você colocar uns Dima aí e tentar pegar teu Angelical vermelho, tá ligado? Então é o seguinte, então é o seguinte, mano, baixa o Kawai, o link tá aqui na descrição, tá? Você vai baixar o Kawai, assim que você baixar, ele vai pedir pra você colocar um código que tá aqui, ó, vai aparecer aqui pra você colocar um código, você vai tá colocando o meu código que tá aí na descrição e também tá aqui na tela, fazendo isso, cara, você vai desbloquear pra você pedir pro seu amigo baixar o aplicativo e colocar o seu código que vai tá aqui no lugar do meu, no caso, tá ligado? Então você pede pra ele colocar e assim você vai tá ganhando R$60, mano, e funciona, tá? Eu garanto pra vocês que funciona, como vocês podem ver, eu tenho R$300 aqui, mano, eu já usei muito dinheiro daqui, isso aqui ajuda demais, mano, sério mesmo. Então, é nóis, mano, tamo junto, curte o vídeo. Opa, fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Maná, aqui é o Kakaroto e, bom, rapaziada, eu tô aqui com o videozão insano pra vocês, já chega deixando o seu like, mano, ó, o cara me chamando aqui, já chega deixando o seu like porque o vídeo de hoje é um vídeo muito brabo, Na verdade, eu gravei esse vídeo ontem, eu sei lá, mano, eu não tava com vontade de postar ele, mas ele até que deu bom, então, tipo, eu vou tá postando ele aí pra vocês, mano, eu trollei a Lara aí, tá ligado? Trollei ela de uma forma diferente porque, mano, eu sempre trolo a Lara só que dentro do jogo, tá ligado? Tanto que ela, provavelmente, sempre que eu for trollar ela agora, sei lá, ela vai até que desconfiar, porque toda vez é a mesma coisa, né? Ideia do jogo, só que dessa vez eu tentei fazer diferente, mano, ela não esperava isso, tá ligado? Por quê? Porque eu trollei ela aqui em casa, eu coloquei a câmera do meu celular atrás do meu monitor aqui e eu gravei tudo, tá ligado? Desde ela entrando aqui no quarto e tudo mais e, mano, tentei trollar ela aí, terminando com ela, mano, então, tipo, já deixa o like aí, me segue no Insta, tá passando na tela também, tá aqui na descrição, se for clicar na mais preguiçoso e tudo mais. Então, mano, esse vídeo tá muito brabo mesmo, mano, deixa bastante like, mano, na moral, eu quero muito like nesse vídeo, velho, papo retão mesmo, mano. E, ó, como vocês podem ver aí, não sei se vocês viram, porque o YouTube não tá notificando muito os meus vídeos, mas eu peguei aqui, ó, Top Criminal Verde, mano, com dois giros só de 10, mano, tá bem de boa de pegar, eu aconselho vocês tentarem, mas com um pouco de amante, né? Mas é isso, mano, ó, risquei muito brabo aí, eu gostei bastante, uma das minhas favoritas, então, tamo junto, é nóis, curte o Mentor aí e é nóis. Oi, nada, né? Hoje é meu aniversário. Então, hoje é dia de descansar. E? E? Eu queria trocar uma ideia séria pra você. E hoje é um dia bem legal, né? Não é? O que? Ah, eu queria falar pra você sobre... Eu não sei te explicar, mano. Não, é porque assim, mano, já faz um tempo... Já faz um tempo que a gente tá junto, né? Tipo, eu acho que o melhor é a gente se separar, né? Não. Não, por quê? Não, porque é nada? Não, porque é? Ai, por quê? Por que você tá rindo, sabe que eu vou ver, tá? Aham. Mas se eu ia chegar no seu e falar isso assim, nada, essa coisa é? Não. Então, por que você tá rindo? Por que você tá rindo? O que é difícil? Ah, nada, né? Eu só não quero mais, tá ligado? Acho que já deu, já. Já tá ligado, já deu dois anos, né? E daí? E daí que eu quero ficar solteiro, mano. Não. Eu quero aproveitar, mano. Eu acho que eu tô muito novo pra ficar amarrado assim, tá? Não. Não o quê? Você tá amarrado porque eu tô te prendendo? Sim. Não tô, não. Em algum momento eu te prendo, não deixei você sair, não deixei você fazer as coisas que você queria fazer? Sim. Quando? Não, você precisa saber quando mesmo você já fez. Por que você tá rindo, mano? Eu não tô entendendo. Porque do nada você vai chegar assim e eu vou falar que é tempo que eu não vou falar. Sim, vou aproveitar que hoje é o dia do meu aniversário, porque eu tenho que você preocupar. Você não tá continuando o seu aniversário. Mas você quer me esperar até amanhã? Tudo bem. Não, não quero você sair do meu aniversário, vai dormir amanhã outro dia e você não vai dormir de mim e vai continuar comigo. Pode? Não. Não. Sim. Acabou. Eu não quero mais falar com você. Entendeu ainda? Não. O que foi? Vai chorar? Por que você vai chorar? Eu não quero também. Mas você não tem que querer. Tem que querer só eu. Você não gostaria. Você vai estar com a pessoa que não manda você, mãe? Não. Vai estar gostadinho? Sim. Sim. Meu amor, não chora. Meu amor, que brincadeira. É trollagem. É trollagem. O cara tá cheio de lagma. Olha por lá. Rapaz, acho que não vai dar problema. A ideia tá cheio de lagma. É brincadeira. Olha lá. Olha lá, bem atrás da tela da TV lá. Olha lá. Olha lá. Deixa eu ver essa miséria aqui. Não. Olha aqui. Ó. Vem aqui, ó. Ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Onde você vai, ô? Bota aqui. Não vou. Vem cá. Bom, rapaziada. Bom, rapaziada, como vocês puderam ver aí, mano, ó. Eu fiz a trollagem com ela. Ela até saiu do quarto, tive que ir correndo atrás dela. Outro detalhe aqui, como, né, os vizinhos aqui ficam ouvindo música aqui direto, às vezes me atrapalha. Então, pega um pouquinho do som, mas não é nada que incomode. Tanto que nesse momento, tanto que nesse momento eles estão aqui de novo cantando o karaokê deles, tá ligado? Dos vizinhos aqui, é bem doido. E como... E, rapaziada, ó, quem tá aqui? Dá um oi, amor. Não, não vou dar oi. Por que que você não vai me dar um oi? Porque eu não tô de graça com você. Você não tá de graça. Você tá de cara virada pra mim, rapaziada. No dia do meu aniversário que a gente gravou aquilo, né, no caso. E eu decidi postar um dia depois, né. E agora ela tá brava comigo e... É pegadinha, Leng. Pegadinha. Pegadinha. É pegadinha, meu amor. Não. É pegadinha. Não. É pegadinha. É bom. É pegadinha. Mas aí, o que que você achou na hora ali? Você achou que era trollagem? Você achou que podia ser... O quê? No comecinho eu desconfiei. Você desconfiou no começo? Aham. Mas e depois, assim, tipo... Depois eu acreditei, uai. Mas assim, você ficou muito triste, você tava quase chorando. Não é por quê? Você gosta bastante de eu mesmo? Sim. 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 E eu não gosto de você. Gosto sim. Quero terminar com você agora de verdade, sério. Não quero não. Quero sim. Não quero não. Quer sim. Não. Quero. Eu, hein. Essa é a verdade. Eu quero terminar com você. Quero ficar sozinho. Sim. Então vai lá, fica sozinho. Não, amor. Tô brincando, gente. Que menina mole. Manteiga derretida, mano. Deixa eu ver se tem algum evento aqui que eu não peguei ainda. Acho que não. Dá pra gente já ir pegando aqui, ó. Deixa eu ver. Hum... Só tem... Ah, esse grafitante você já pegou, né? Eu acho que já. Só esse aqui eu não peguei ainda não, mano. Esse aqui você tem. Essa arma aqui. Nossa, que arma bonita. Como é que troca isso aqui? Qual que pega esses óculos? Eu não faço ideia. Deixa eu ver. Ah, dá pra comprar na loja, mano. É uma caixa. Então a gente vai estar tentando abrir essas caixas aqui enquanto a gente... Ah, meu Deus. Do dia dos pais. Do dia dos pais já passou, já. Já, já. Nem tinha visto. Vamos abrir uma caixinha de 10 aqui? Mas enfim, mano. O negócio é que... Nossa senhora. O que que eu ganhei aqui, meu Deus? Nem ferrando. De primeira, filho. De primeira, velho. Isso é louco, mano. Nem ferrando. É do tio Barão. É do tio Barão. Mas enfim, rapaz. Peguei a skin aqui. E mano, trollar a Lara ali, mano. Eu não sei como... Nossa, ganhei mais alguma coisa, velho. Ganhei uma cabeça aqui. Tô estranha aqui, mano. Meu Deus do céu, cara. Que que é isso? Que que tá pegando aqui alguém? Umas pernas aqui. Deixa eu ver o que que dá pra trocar lá, mano. Meu Deus. Mas enfim, rapaziada. A parada é que deu certo a trollagem. Eu não queria postar. Eu não queria ter postado esse vídeo. Mas eu falei, ah, mano. Tipo, ele ficou muito maior. Mas eu decidi resumir de palavras diferentes. Vai ter a volta. Vai ter a volta. Você vai ver. E você vai fazer o quê? Não sei se eu vou te trollar, não sei. Não vai fazer nada. Eu não vou te contar, não vou te contar. Não vai fazer nada. Se eu te contar, não vai ser trollagem. Não vai fazer nada. Absolutamente nada, meu irmão. Tá ferrado. Vai ter a volta. Vai ter a volta, Fih. E rapaziada, mano. Eu queria agradecer aqui a todos os inscritos, mano. Que me desejaram um feliz aniversário, né, mano. Até porque as únicas pessoas que eu tenho, assim, né. Bem próximas, assim. Tipo, que eu posso considerar um amigo, né. Porque pra mim, meus inscritos são meus amigos, né. Então, foram muitos inscritos que me deram um feliz aniversário. Eu queria estar agradecendo aqui a vocês. Porque eu não sou o cara que eu tenho muito poucos amigos. E tipo, sei lá. Então, eu vejo isso como, né. Os inscritos são os meus amigos. Não é não, mozona? É. A Desert, o pai tem sense, mano. De Desert, o pai tem uma sense muito boa também, mano. Mentira. É, sim. Mano, a Garena tinha que lançar uma skin lendária pra Desert, né, mano. Porque a Desert é uma das minhas armas favoritas. Olha isso, rapaziada, ó. A minha sense, mano, ela é totalmente focada em acertar muito o capa de Desert, mano. Por isso que, quando eu jogava os 4x4 com meus amigos, mano, os caras não deixavam eu pegar Desert. Falavam, não, não pega Desert, não. Porque a carota é muito boa. Olha isso, rapaziada. Claro, né, que o bootzinho tá parado, mas... Exatamente. Mas enfim, rapaziada. Vocês curtiram o vídeo, mano? Vocês curtiram? Vocês comentam aí. Eu não curti. Por que você não curtiu? Porque eu não curti. Ah, você não tem que curtir nada, não. Não curti esse vídeo. Você só tem que ser trollada. Você merece. Todo mundo tem o que merece, entendeu? Não. É só isso que você merece. Você merece ser trollada, entendeu? Não, mereço não. Merece sim. Deixa eu pegar meu PC. Você vai te trollar. E você vai fazer o que quando você pegar seu PC? Vou te trollar. Ah, vai nada, mano. Não vai nada, mano. Vou. Mas enfim, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo, mano. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Deu muito trabalho fazer. Até porque eu não tenho um equipamento tão bom pra gravar vídeo assim. Uma câmera tão boa. Para de atirar em mim, seu cheiro. Eu não tenho um equipamento tão bom pra pegar um áudio, uma imagem legal. E é isso, mano. Ai, ai. Mano, vai ter muita trollagem aí pela frente. Não vai, não. Eu só preciso me animar um pouco mais. Até porque eu tô um pouco desanimado ultimamente pra gravar vídeo. Mas, né? Eu tenho que gravar. Então, é isso. Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus. Valeu, falou. Ai, eu pensei que você não ia falar. E eu fui ao top criminal do pai, ó. Que reboi. Mor, dá pra fazer um videozão aqui, mano. Tipo, fingindo ser boot e mostrando o top criminal, né? Cê é louco, mano. Mas é isso, rapaziada. Falou. Será que ela vai com tiro? Não. Ela não vai. Se fosse com tiro, é essa mesma hora. Tipo, fingindo ser boot e mostrando o top criminal do pai, ó. Tipo, fingindo ser boot e mostrando o top criminal do pai, ó. Tipo, fingindo ser boot e mostrando o top criminal do pai, ó.